Rogério Klaff! Tá aí o Rogério, número 14. 20-08, centro com o número 12, José Vargas! Tá aí, José Vargas, jogador dominicano, que teve uma bela participação no jogo de ontem. Apesar de estar com problema no dente ali, também inchado o rosto dele. Tá aí o Sandro Varejão, confirmado, pra começar a partida. Vem também o Demetrios, camisa número 9. E o grande nome do jogo de ontem. Vem aí Charles Byrd. Que deitou e rolou na partida de ontem. Chamou muito a atenção pelo basquete que jogou, fez uma cesta espetacular no meio da quadra. Vamos ter também a apresentação aí da dupla de arbitragem. Já já você vê como são grandes os lituanos, todos eles passando ali da faixa de 1,90. A maioria com mais vissoras autorizadas a transmitir ao vivo as partidas do McDonald's Championship. É uma transmissão da ESPN Brasil com a participação brasileira do Vasco da Gama no Mundial Interclubes de Basquetebol. Com a participação do San Antonio Spurs, que você vai ver na segunda partida de hoje, enfrentando o time do Varese Roosters da Itália. Aí são pontos característicos, pontos conhecidos e tradicionais da cidade de Milão. E aí você vê a imagem externa do fórum, que é um belíssimo ginásio de esportes. E aí o anúncio da partida entre Vasco da Gama e os Alguires da Lituânia. O atual do Masiúlius, o número 12. E aí a confirmação do time do Vasco. O third, Demetrios, Vargas, Rogério, Sandro, Varejão. E vamos para o jogo. Sempre lembrando a você que temos aí uma parte da regra que vai pela FIBA, uma parte da regra que vai pela NB. O tempo, por exemplo, você está vendo ali. São quatro quartos de 12 minutos cada um, com 24 segundos de posse de bola, que é aquele número vermelhinho que aparece ali no alto. E você vai conferindo a partir de agora a primeira posse de bola do Vasco no ataque. Demetrios, já saiu ali o Rogério. Presença do Charles Bird. Puxou, faz a ligação com o Sandro Varejão. Bateu, foi para dentro, sai o arremesso, a bola toca no ar. O desperdício, o primeiro ataque, o Vasco. Vem embora o time da Lituânia. Este é o Beck. Foi para dentro, a bola também não cai no tapinha, também não caiu. A briga ali do Masílius. Voltou para o Beck. Corey Beck, jogador americano. Sinaliza ali a jogada. O Beck é o mais baixinho do time, tem 1,90m. Aí a ligação. Timinskas, Zukauskas saiu para o arremesso, a bola tocou no ar. O Timinskas brigando e o Juiz... Muito importante, Milton fez, fazia uma belíssima partida no jogo de ontem. É um jogador muito forte, pivô da seleção brasileira, já aparece aí trabalhando. E esperamos que ele não se recinta, porque se ele não puder jogar, realmente será uma grande perda. Você viu ali a primeira tentativa do Charles Bird. A bola também não caiu. Por enquanto, 0 a 0. Caiu o Beck. Ameaçou e foi uma bola de 3. Jogou para dentro com o Zukauskas. Boa passagem por dentro, mas a bola não cai do Masílius, para a sorte do Vasco. Vai trazendo ali o Demetrius, foi para o primeiro arremesso e a bola cai. São os primeiros dois pontos do jogo. 2 a 0 para o Vasco. Primeira sexta da partida. Olha que facilidade com que ele segura a bola. Parece uma bolinha de tênis. Agora o Masílius cai também a bola da Lituânia. 2 a 2, tudo igual. Faltando aí 10 minutos e 16 segundos. Trabalho do Demetrius. Joga lá pelo lado direito, Rogério segura, espera a passagem ali do Vargas. Vargas fez o bloqueio para que o Sandro pudesse receber a bola. Veja a marcação intensa em cima do Charles Bird. Você que está curtindo a transmissão da ESPN Brasil, não esqueça que hoje, também, durante o jogo, nós estaremos fazendo... Estaremos premiando o assinante da ESPN Brasil com o NBA Live, hein? Mas para o final do jogo, fique atento. No instante em que eu chamar a promoção, você vai poder mandar para cá a sua mensagem. Nós estaremos colocando nas suas mãos mais um NBA Live no CD-ROM para computador com o jogo do melhor basquete do mundo. 4 a 4. Está aí o trabalho do Timinskas. Veja ali a briga do Charles Bird com o Beck. Agora a vez do Charles Bird marcar. O Beck foi para dentro. Tentou bater, saiu para arremesso. Ele converte ainda só para o Vasco. Sai Demetrius. 6 para os Alguires, 4 para o Vasco. Ao vivo para você, direto de Milão. Se atrapalha o Vasco no ataque. O Vargas bobeou, perdeu a bola. Zucalskas lançou para o Timinskas. Aí, 8 a 4, placar na frente dos Alguires. Vai trabalhando a bola. Charles Bird. Puxou, foi para dentro. Costou ali na marcação o Timinskas. Mas houve o bloqueio. Sai uma bola de 3. Toca no ar. Não cai. Vem o rebote. E aí é do gigante. Zucalskas, o número 9. No contra-ataque, Timinskas não dominou. Mas a bola bateu ali na perna. O time da Lituânia, 17 a 6. Já tem 11 pontos de frente. Demetrius. Vargas. Saiu para receber o Rogério. Tem passando aqui o Charles Bird. Veja o beck em cima dele. Fez a finta. Foi para dentro. Jogou a bola. Para a cesta. Conseguiu o jogo. Demetrius. Tem ali o Mingão. Tem passando também o Vargas lá por dentro. Ele prefere prender e organizar melhor o jogada. Saiu ali para o Vargas. Foi para dentro. Foi para a cesta. Foi para a cesta. Grande jogada agora do Vargas. São mais dois pontos. Demetrius. O Vasco pode tentar diminuir um pouco a diferença agora. Caprichar nesse ataque. Saiu para o arremesso. Vargas. Mais dois pontos do gigantão Vargas do Vasco da Gama. Ele que o Vasco, na volta do tempo, marca com um pouco mais de agressividade. Nós já vimos ali o número 11, Zidek. Jorge Zidek. Tem 2 metros e 12 de altura. 121 quilos, 26 anos. Aí boa jogada do Timinskas, fazendo mais dois pontos. Portanto, agora eles têm um de 2,16 e um de 2,12 na quadra. Só isso. Saiu o Demetrius. Boa assistência lá dentro. Grande jogada para o Mingão, que converte mais dois. Uma linda enfiada de bola do Demetrius. 24 a 14. Realmente não valeram os pontos do Vasco. Saiu o trabalho do Zucalskas. Foi para lá dentro com o Zidek. Girou no ar e fez mais dois. Jorge Zidek. E tem 2 e 12. Recebe Rogério. Faz o lance lá pela direita com o Charles Bird. Vai passando ali o Sandro Varejão, que voltou para o jogo. Recebeu. Pode sair para o arremesso. Direto para a cesta. Direto para a cesta. Grande arremesso do Sandro Varejão. M.C. Hugo. M.G. 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 Eita, meio mingão no meio, vai trazendo a bola, Charles Bird, tenta a jogada pessoal, largou ali com o Sandro Varejão, o Alexei, camisa número 11, também tá no jogo, recebe o Elinho, Sandro, ameaçou, fez a finta, agora sim vai pro arremesso, direto pra sexta, direto pra sexta, 20 segundos de posse de bola, tem o time do Zalgiris, Zalgiris, a bola bateu ali no jogador do Vasco, ainda a posse de bola do Zalgiris, Timinskas faz a ligação no fundo, boa bola, grande jogada agora, uma grande assistência e mais dois pontos, que me pareceu do número 13, o Islanina, também veio pro jogo, o Islanina que participou ontem do torneio de três pontos, né, ele enfrentou inclusive o Charles Bird, derrotou o Charles Bird na disputa dos três pontos, e aí o Vargas, grande assistência do Elinho, Tá aí o avanço, bola pro Zlanina, de três, de três, não é à toa que ele participou do torneio de três pontos ontem, ele soltou o braço, são mais três pontos para os Alguiris, 31 a 20, volta a ser de 11 pontos, Charles Bird, puxou, foi pra dentro também, é de três, a bola roda, não cai no tapinha, no tapinha, Sandro Varejão, Mas os pivôs já conseguiram fazer 14 pontos juntos, tá faltando pra equipe brasileira se acertar no ataque, os arremessos de média e longa distância Aí o Elinho, roubando a bola, trazendo o Vasco, Charles Bird, hoje muito marcado Aí o Alexei, trabalha, fez a finta, foi pra dentro, grande jogada, e jogou agora sim uma bola de três do Charles Bird, finalmente aparece a bola de três Um lindo arremesso do Charles Bird, que pela primeira vez teve algum espaço, e a diferença cai pra seis pontos, 31 a 25 Aí a preocupação, por isso que eles marcam tão forte o Charles Bird, né? Falta de ataque Falta de ataque agora Foi esperto agora o Alexei, ele foi pra dentro, ele viu que não ia ter jeito de virar pra sexta e tentar ali a bola na bandeja, ele tava no arremesso, voltou o lance pro Charles Bird Que a ESPN Brasil está recebendo da Confederação Brasileira de Basquetebol, através do Roberto Beck, diretor da Confederação Gostaríamos de parabenizá-los pela transmissão do jogo e também manifestar nossos cumprimentos ao comentarista Lula, direto do Rio de Janeiro, muito obrigado Ao pessoal da CBB, todo mundo ligado na ESPN Brasil E aí, boa jogada do Janjão agora, hein? Mais dois pontos Vê que ele tem três pontos no jogo, um arremesso de quadra e um de lance livre O segundo agora Cai também a segunda bola 38 a 32 Cai pra seis pontos, uma diferença que já foi de 13 no jogo, hein? 40 segundos Farrey trabalhou a bola ali por dentro, saiu pra receber o Sestocas Os coladrentos, o Zucalskas acabou perdendo a bola, o Vasco tenta sair Tem tempo pra encostar no placar o Vasco Demetrios, é o finalzinho do primeiro tempo 23 segundos Demetrios fez a finta, foi pra dentro, grande jogada e a sexta do Vasco, grande lance do Demetrios Cai pra quatro pontos a diferença Vem embora o Beck desconta do outro lado 40 a 34, o jogo fica veloz no finalzinho do segundo quarto O Vasco ainda tem um ataque aí, pode encostar de novo 40 a 34, Demetrios O cruz passa, foi pra dentro, sai pra remisso Toca no ar, vem pro rebote A sexta, sensacional Ailton no rebote, jogou pra dentro Tem uma bola de três Que rode não cai Final do primeiro tempo do jogo O Vasco melhora no final, encosta no placar 40 a 36, quatro pontos no final O Vasco que chegou a tomar 13, dava a impressão que o jogo tava perdido O Vasco se anima no final, encosta no placar, prometendo um ótimo segundo tempo 40 a 36, e nós voltamos daqui a pouquinho E as Piena Brasil O Vasco se anima no final, encosta no placar, prometendo um ótimo segundo tempo Mas não deve atuar na temporada Ele deve ser emprestado pra um time da Espanha Mas de qualquer forma, faz parte do elenco do San Antonio Sports Estamos vendo aí a estatística Os tiros livres foram 10 do Vasco com 7 acertos 12 dos Alguires com 9 Bolas de quadra, 32 do Vasco, 14 acertos 38 dos Alguires Tem lá um link pra todas as páginas do McDonald's Championship Com todos os detalhes, todas as estatísticas, todas as edições do campeonato Saiu o Demetrius Sexta do Demetrius Que bela sexta do Demetrius Encosta definitivamente o Vasco no jogo Finiscas Back Saiu, recebeu, foi pro arremesso A bola roda não cai E o rebote brasileiro com o Janjão Pode até virar o Vasco Vem embora Charles Bird Prendeu, muito marcado, girou Foi pro fundo Ainda pressionado Tem ali saindo o Vagas Ele foi pra arremesso E a sexta do Vasco Sexta do Vasco Que empata o Jovem Milão Faltando 8 minutos Para o final do terceiro quarto Tudo igual, 41 a 41 Saiu o Zucal Caso é uma bola de 3 Toca no aro O Vasco pode virar Demetrius contra-ataque Lá vem o Vasco Rogério Sexta do Vasco O Vasco vira o Jovem Milão 43 a 41 Neste quarto Só fez um ponto O time da Lituânia Aí o time Inscas Foi pro fundo Consegue recuar Back Domina Joga pra dentro Os Kauskas Tentou girar A bola Toca no aro Vai pra dentro Da sexta Empata de novo O time da Lituânia 43 a 43 Foi a primeira sexta De quadra Que o time da Lituânia fez Em praticamente 5 minutos de jogo Aqui é só feito um lance livre O Vasco no jogo O Vasco comandando o placar Tudo igual agora Mas o Vasco no ataque 43 a 43 Pro Janjão Pro Demetrius O Vasco trabalha Mais a finta Puxou Vai sair pra arremesso Pra arremesso Toca no aro O rebote é do Vargas Vargas fica com a bola Vai tentar trabalhar pra dentro Sai pra arremesso A bola toca No aro Não cai Se reorganiza o time da Lituânia Back Vai trazendo o time dos Alguires Diante dele o Charles Bird O jogo fica equilibrado Fica ainda mais emocionante O Zucalskas Grande assistência do Zucalskas E aí veio pra enterrada Pra conferir mais Dois pontos Colocando de novo na frente A equipe Dos Alguires 45 a 43 Tem dúvida ali se foi o Zucalskas Ou se foi o Masílios Um nos dois Eu achei que foi o Zucalskas O outro né O número 5 Saiu o Charles Bird A sexta E ele ainda sofreu a falta Grande jogada do Charles Bird Se intrometeu no meio da defesa Fez a sexta Tomou a falta E esse aí é o ataque anterior O Zucalskas faz a assistência E quem vem Quem vem Quem vem Não deu pra ver de novo Não deu pra ver de novo E aí a sobra de bola do back Que vai trazer os Alguires pra ataque Saiu arremesso A bola não cai do Masílios Mas briga demais Na sobra e converte Outra vez Masílios 49 a 45 Dois erros Do ataque do Vasco O time dos Alguires Foi pro empate Buscou Agora já abriu 4 pontos 49 a 45 E a espinha no Brasil E fez a finta Joga lá no fundo O tempo tá estourando também São 4 segundos Bola no fundo Back Dois segundos Sai pro arremesso E a bola cai na sexta No limite No limite O arremesso do Masílios Cabeça número 12 51 a 45 Volta a ser de 6 pontos Aí a movimentação para o back Eis a finta Foi pra dentro Grande jogada do back Mais 2 pontos 53 a 46 Volta a ser de 7 pontos A diferença Neste último minuto aí Último minuto e meio O Vasco acabou perdendo Um pouco o controle Aí o Vargas Foi pra sexta Toca no ar O pé de outro ataque O Vasco Bobio foi o quarto Ataque errado do Vasco Embora back Vai de novo pra bandeja Vai sozinho lá pra dentro Não faz a sexta Mas toma a falta Pontos a vantagem dos Alguires Que agora trabalha um pouco mais Deixa o relógio correr Back Obrigado Vem passando lá embaixo O Zucalskas Não lançou Tininskas Foi pra sexta Já foi pra sexta Trabalhou com muita paciência Parada E fazer Olha aí o Grigat Mais uma sexta Chega a 59 O placar chegou a estar empatado Em 45 Chegou a estar em 45 a 45 Ou seja Desde então Já fez 14 pontos Os Alguires E só fez um O Vasco da Gama Quer dizer Tá 14 a 1 Desde que o jogo Tá afim 45 a 45 Aí o Alexei Que voltou pro jogo E a falta marcada Mingão Faz um toque pra trás E agora Mais dois Do Vasco Vamos atualizar Agora tá certo Segundo o André Tá 60 a 50 mesmo Esse é o placar do jogo Faltando aí 18 segundos Pra terminar o terceiro quarto 10 pontos é a vantagem Dos Alguires Pra cima do Vasco Trabalha o back Vai queimando o tempo 6 segundos pra arremesso Agora ele penetra Vai pra sexta A bola roda Não cai Na sobra Grigat Também não cai 2 segundos pra acabar Tem que ser direto pra sexta Ali A bola passa direto Vai pra fora E nos três pontos Falo que os pivôs Simplesmente não pontuaram O Rogério E ele apontou Só falta do Brasileiro Falo de cima do Grigat Que é o grandalhão Dois metros e dez Tá aí o back O Gausca saiu atrapalhado Ali o Aosílios Elinho tentou puxar O contra-ataque Mas ele se atrapalhou Back foi pra finta Foi pra bandeja A assistência Masílios tem que tirar Lá de dentro Voltou pra ele a bola Segue no ataque Os Alguires Back Quase tomou ali o Mingão Back ainda segue a bola Fez o giro Foi pro arremesso A bola chegou na volta O árbitro tá marcando falta Lá dentro Vamos ver de quem Cai também a segunda bola Vem embora Permanece de oito pontos Essa diferença Demetrio Sai pra arremesso A bola chora 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 e não cai Vargas Vargas Sexta do time do Vasco Mas parece que ele tá dando Um faldo de ataque Ele tá apitando uma falta Fora do lance E pela Pela sinalização do árbitro Pode acontecer De ele anular A sexta do Vargas Aí José Vargas Foi realmente a segunda falta Pelo braço Que eu vi girando Eu tenho a impressão Que realmente não valeram os pontos 60 a 52 Que coisa incrível Só tivemos até aqui Dois pontos Nós já vamos aí pra Três minutos e meio Quase quatro minutos Só dois pontos Marcados até aqui Os Alguires não pontuam Agora a primeira sexta Cada time fez dois pontos Nesse terceiro Nesse último quarto Que confirma O que disse o nosso assinante Que realmente os ataques Estão perdendo muitas bolas Volta a ser de dez pontos A diferença 62 a 52 Demetrius Mingão Joga pra dentro Buscou Vargas Ele tentou girar E a falta marcada O Vargas arremessou três Na partida E errou os três Acerta finalmente um 62 a 53 Errado ali Porque fizeram uma cesta Já é 62 Deram inclusive um replay Da cesta agora Olha a roubada De bola do Vasco Charles Bird Pela esquerda Com o Demetrius Vai pra bandeja Serviu Vargas Belíssima jogada Talvez fosse esse aí O caminho do contra-ataque Do time do Vasco Uma assistência belíssima Do Demetrius É enterrada do Vargas 55 pontos Tem o Vasco Aí o trabalho de bola Do Timinskas Bola pra dentro Zucalskas Tentou voltar no Timinskas Boa assistência Lá do outro lado Masílius Tentou ir pra bola O Grigat E aí acabou o tempo Estourou o tempo O time da Lituânia Perde o ataque O Grigat ficou ali Reclamando que teria Sofrido uma falta Perdeu o ataque Se partir pra vitória E pro sonho De jogar contra o Santo Antônio Entramos aí nos últimos 7 minutos E atenção A partir de agora O primeiro assinante Que mandar uma mensagem pra cá Via internet Ou via fax Vai ganhar o NBA Live 99 A partir de agora O nosso fax é o 011-3677-7791 Pela internet ESPN-Brasil Arroba wall.com.br A partir de agora A primeira mensagem Que chegar Mande endereço Mande telefone Mande o seu nome completo Vai levar o NBA Live 99 E a diferença volta a ser De 5 pontos O Vasco vai encostando 62 a 57 7 a 2 Pro Vasco Neste quarto Só fez 2 pontos Do time da Lituânia Olha o Timinskas Já estamos quase Na metade Desse quarto E o campeão europeu Só fez 2 pontos Tá aí o Grigat Tocou pra trás Masílius Foi pra sexta Foi pra sexta Mais 2 pontos É o Grigat Que fez a sexta 64 a 57 São 7 pontos Vamos pros últimos 6 minutos de jogo O Vasco Tentando passar a final Pra enfrentar O San Antonio Spurs Tá aí o Charles Bird Foi pra arremesso Direto Pra sexta Arremesso de 2 Mas foi direto Pra sexta 64 a 59 São 5 pontinhos Back Grigat Espera ali a movimentação Do Timinskas Bola volta Pra uma Zakauskas Agora o Timinskas Vai batendo Vai pra dentro O Juiz Tá dando uma falta Ali do Demetrios 7 pontinhos 5 minutos e meio É o tempo que resta Daqui a pouquinho Tem San Antonio Spurs Enfrentando O Varese da Itália Você vai ver Ao vivo Direto de Milão Com a narração Do Paulo Soares Os comentários Do Zé Boquinha Saiu pra receber O Charles Bird Fez a finta Tem o Demetrios Ele prefiriu partir Demetrios Recebeu Foi pra dentro Voltou com o Mingão Rogério Toca no ar Não cai Era uma bola de 3 E aí a sobra De bola do Back Vai pra cima Da marcação Tá pedindo aqui O Islanina Timinskas Tantou lá no meio Grande roubada De bola Grande toque Na bola do Vargas Demetrios Lançou pro Rogério Vai pra uma bola De 3 De 3 De 3 Tocou no ar O Vargas Foi pro rebote Brigou Ganhou E a falta Em cima do Vargas Valeram os pontos E ele sofreu a falta Cai a bola do Vargas 4 pontinhos 66 a 62 4 minutos e 45 Pra acabar o jogo Caiu o Back Esse ali o Islanina E logo o Back Esse é o Grigas Timinskas Muita movimentação Muita marcação Islanina Fez a finta Foi pra dentro Sai pro arremesso Toca no ar E vai pra sexta 68 a 62 Jogo equilibrado Jogo duro O Vasco tentando chegar Na final do Mundial Interclubes Demetrios Jogou lá do lado esquerdo Recebeu ali o Ailton Espera a passagem O Charles Bird Vem brigando ali com o Back No fundo o Vargas Recebe Gira Vai tentar ir pra sexta Houve a falta A falta do Grigas 68 a 64 São quatro pontinhos Vamos entrar pra quatro minutos Pro final do jogo Timinskas Faz a abertura da jogada Saiu pra receber ali O Masilius Muita movimentação lá embaixo Do Maracanãzinho Você vascaíno Você flamenguista Vá ao Maracanãzinho Vê esse super jogo Domingo que vem Dia 24 11 da manhã Ao vivo na ESPN Brasil Olha o Rogério Toca no ar Não cai Chorou Vem o Tapinha Vem o Tapinha Sexta do Vasco Ailton No Tapinha No Tapinha Encosta o Vasco É 66 ali 68 a 66 São só dois pontos O cara do GC Tá mais perdido Que qualquer um Lá em Milão Caiu o trabalho Do Zukauska Saiu pra receber O Vasco Tá no jogo Aperta a marcação O Vasco Tem que ser uma roubada De bola Back vai pro arremesso Cai a bola 70 a 66 Volta a ser de quatro pontos Vamos pros três minutos finais Um jogo eletrizante A corrigir o placar 2 e 47 pra acabar Aí o trabalho do Ailton Fez a finta Procurou o fundo Tentou Recuou pro Vargas Saiu o arremesso Toca no ar Não cai O rebate é do Brasil Vem a falta Vem a falta O Rogério chegou disputando Ganhando Rogério converte as duas bolas 70 a 68 São só dois pontinhos Dois minutos e meio Pro final do jogo Daqui a pouquinho Tem San Antonio Spurs Enfrentando o Varese da Itália Ao vivo pra você Saiu o back Timinska Saiu pra receber Aperta o Vasco Bola pro Masilis O giro e a falta Tá marcada A falta do Demetro O Demetro tá inconformado Com a marcação da falta Não cai a segunda bola Rebote do Vasco E a falta A falta Cometida pelo número 11 Zidek Portanto o Vasco Vai ter os arremessos Pode encostar São três pontinhos O Vasco pode ficar Um ponto atrás Conferindo aí Os dois arremessos E aí você vê a comemoração Dos jogadores do Vasco O do Rogério Pegou a bola Que ia sair pro contra-ataque Tomou o foul O Rogério Que só arremessou Dois lances No jogo Lances dívidos Anteriores Acertou o três Acertou três 71 a 69 É fazer esse pontinho Roubar a próxima bola Cai também a segunda bola 71 a 70 Um pontinho só E a torcida começa a ficar Do lado do Vasco A torcida do Vasco 71 a 70 Pouco mais de dois minutos Aperta a torcida Aperta o time do Vasco Na marcação Timinskas Não sentiu firmeza Não foi pra bola de três Parou Prendeu a bola Espera a deslocação lá dentro Dois minutos Saiu o brilho pra sexta E a falta está marcada Falta Do Rogério ou do Vargas Vamos ver Do Vargas né Você tá revendo aí o lance Quando o Timinskas E a pra sexta Jogo pra crescer o time Cai a segunda bola 72 a 70 Há um pedido de tempo O jogo vai ser interrompido O jogo tá parado Vamos acompanhar Este Vasco do ataque O Vasco pode até Empatar o jogo Pode virar Se meter uma bola de três Aí o Demetrios Vai trabalhando a jogada Veja como aperta também A marcação O time dos Alguires Bola aqui no fundo Dominou Rogério Foi pro arremesso Tentou servir Acabou errando Acabou errando Desperdiçou o ataque Agora os Alguires O jogador Beck Pediu ali pra parar o jogo E veja como fica bravo O Flor Melendez Porque perde o ataque Que poderia ser o ataque De empatar o jogo Agora nos resta Secar o ataque Aí dos Alguires Um minuto e meio Pro final São dois pontinhos Só a diferença Caiu o Beck Fica ali trabalhando Deixando o cronômetro correr Prende a bola Vai tentar queimar no final Vai pra dentro Foi pra cima da marcação Sai o arremesso Toca no ar O rebote é do Brasil O rebote é do Brasil E a torcida vem junto O Charles Bird A bola vai pro Demetrios Vamos acompanhar o Vasco O torcedor fica todo ao lado Do Vasco em Milão Caiu o Demetrios Gira de um lado Gira do outro Tenta a finta Grande jogada Foi pra dentro A servida Pro Vargas Falta A sexta A sexta Empata o Vasco E vai ter uma bola A mais O Vargas Um gigante José Vargas 72 a 72 O Vasco vai ter mais um lance livre Pode passar frente no placar Pouco mais de um minuto Pro final do jogo O pessoal dos Alguires Sente o golpe Pelo rosto ali Dos jogadores Eles sentem que podem até perder o jogo Situação difícil Quem sabe o Vasco cresça agora no final Vargas Põe o Vasco na frente Um ponto 73 a 72 É o último minuto da partida Kubek Recebe ali o Gidek Volta a bola no Tiniscas Faz a batida de bola Fechou com o Vec A marcação do Vasco Aperta 46 segundos São 8 segundos Para arreveço Zidek A falta está marcada A falta está marcada Mas ainda bem Foi em cima do Zidek Em geral O grandalhão Não é muito bom O arreveçador Quem sabe ele não erra Os dois lances livres Vamos ficar de olho Ele não teve nenhuma oportunidade De lance livre ainda no jogo É a primeira vez que o Zidek Vai para a linha de lance livre Se ele só botar um ou não botar nenhum O Vasco tem a chance de decidir o jogo No seu ataque Está aí o Zidek Saiu para o arremesso Caiu a bola do Zidek 73 a 73 Está tudo Mas o Vasco ainda pode organizar um ataque Mesmo tomando essa cesta E o jogo Fica ainda muito bom para o Vasco Cai a segunda bola Fica na frente um pouco Agora o time do Zidek 73 a 74 40 segundos para o final O Cheia Sua poltrona para próximo do televisor Vem embora Demetrios Batendo bola 32 segundos Faz a jogada Vai sair uma bola de 3 De 3 De 3 De 3 Rogério Espetacular Rogério A bola que não saiu o jogo inteiro Saiu no último ataque Praticamente do Vasco Rogério Mete uma bola de 3 Espetacular Pede tempo outra vez o lituano Vale a pena rever Rogério Bola de 3 Bola de 3 76 a 74 Lula Lula O jogo fica demais Fica demais Milton E quem sabe a equipe brasileira Não seja contemplada Pela sua paciência Tanto na defesa Quanto no ataque Esperando o momento oportuno Para soltar Aquilo que tem de melhor O jogo de velocidade E até os arremessos de 3 E aí Uma dificuldade Porque uma equipe Que passa o jogo todo Sem fazer esse tipo de arremesso Olha lá 25 Back Saiu para receber ali Do Kauskas Foi para dentro Foi para a bandeja E a sexta Está empatada o jogo 76 a 76 Outro pedido de tempo Vasco O time dos Alguires Sai para marcar O Vasco aqui na saída de bola Deixaram só o Vargas livre Houve um enrosco ali Dois jogadores caíram Mas o Vasco leva a bola com Demetrius Voltou a bola Voltou a bola Perde a bola o Vasco Ele bateu com o pé de um lado Veja ali O juiz está sinalizando Ele pôs o pé de um lado Quando ele bateu a bola do outro Houve um retorno de bola E aí fica numa situação complicada Agora o Vasco Veja aí Ali ó O pé esquerdo dele pisou na linha O pé esquerdo dele pisou na linha 11 segundos Então o Vasco me parece Que vai optar por marcar forte Para não deixar os Alguires Fazer a sexta E tentar levar para a prorrogação São 5 segundos Back Fica meio no limite Vai para dentro O Zocowska Sai o arremesso A bola toca Zerado O cronômetro Vamos para a prorrogação 76 a 76 Um super jogo para você Ao vivo direto de Milão Vamos ao fórum Olha que por esse finalzinho Pelo ambiente Deu para sentir que a torcida Tentou levar o Vasco Hein André? O Kauskas com um foul de ataque O número 5 Mindalgas poderia tê-lo feito também Ele realmente forçou a entrada Aliás fiquei com essa sensação Naquela hora do lance Mas não quis falar Também fiquei com essa impressão Olha o Vasco Tomou a primeira bola Charles Bird Foi para a sexta Foi para a sexta Vai na frente o Vasco Charles Bird 78 a 76 Foi a primeira disputa Ele não O Vasco ganhou Todas as demais Tinham sido ganhas Pelo time do Da Lituânia Aí o Zidek Recebe Passou ali para receber O Zucalskas Basílio Slanina Jogou lá para dentro O Zidek A bola rodou Não caiu Após o de bola do Vasco Mas o Riz está dando falta Falta do Rogério Está dando falta do Rogério Que se desespera Não concorda com a marcação Foi a quinta falta dele Fica pendurado o Rogério Vamos ver O Zidek girou Soltou a bola A falta vai ser nessa disputa aí Fizeram a mesma coisa Os dois jogadores Fizeram a mesma coisa Os dois que faltaram Do dois Aí o Mazilius Recebeu aqui pela direita Tenta lá por dentro Zidek a passagem O erro Olha o Vasco no contra-ataque Lá vem o Charles Bird Pode ter calma agora Para organizar Esse jogada de ataque Tentar caprichar Foi para dentro O grande lance Foi para a bandeja Feita Charles Bird Espetacular Espetacular Foi em quatro pontos de vantagem O Vasco nunca teve quatro pontos de vantagem no jogo É a primeira vez Aí o Dex Foi para dentro A bola não cai Vem Vargas Zidek E a falta Falta do Vargas Três minutos e cinquenta Para terminar a prorrogação Um jogo fantástico Para você que já já assiste San Antônio Spurs e Varese Olha o Vasco Girando com o Rogério 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 Mais dois pontos Para o Vasco 82 a 77 São cinco pontos na frente A melhor barcação do Vasco Até aqui A melhor diferença Que o Vasco consegue até aqui Zidek Passou para receber ali O Zucalskas Bate bola Tem pedido do lado de cá O Islanina Ele prefere jogar com O Beck do lado de lá Vacilou Quase perdeu Vem o arremesso Direto Para a cesta Arremesso de dois Chilinskas 82 a 79 Vamos para os três minutos finais Vale a sua torcida O Vasco pode enfrentar O San Antônio Spurs Pela primeira vez na história Um time do Brasil Contra o San Antônio Contra um time da NBA Mas tem jogo Tem jogo Aí o Charles Bird Puxou Faz a jogada Vargas Sai para o arremesso Direto Direto 84 a 79 2 e 40 Para Cabral Chilinskas Volta com o Beck Tenta trabalhar Jogado Vasco marca De novo com o Chilinskas Gira de um lado Gira do outro Volta a jogada Zucalskas De três De três Não cai a bola Zidek no rebote No rebote Não cai a bola Zidek voltou Volta Marcada Essa Essa liderança No placar Veja que sai marcando Aqui na quadra do Vasco O time da Lituânia Demetrios Com calma Vai levando a bola Para o ataque Já passou Quase perdeu Aí o Demetrios Faz a finta A marcação é dura Aperta como pode O time da Lituânia Demetrios Fica sem opção Perde a bola o Vasco E aí Vem para a enterrada O Chilinskas Encostando no placar 84 a 83 O Demetrios Fica muito bravo O Flor Melendos Pede outro tempo Ele achou que faltou Aparecer alguém Para ele tocar Essa bola E quando ele tocou Acabou dando de presente Para o Timis Um pontinho Só a vantagem do Vasco Temos aí praticamente Dois minutos de jogo Apareceu ali o Charles Bird Conseguiu ficar com a bola Com toda a sua habilidade Vai se mandando para o ataque Mas a pressão do time Lituânia é muito grande Charles Bird Veja que o Bec Não dá sossego para ele Ele gira de um lado Para o outro Apareceu o Demetrios Recebe Tem ali por dentro O Ailton para fazer o bloqueio Ele traz a bola Vai para dentro Joga do outro lado Sai uma bola de 3 É uma bola de 3 Rogério É uma bola de 3 No momento importantíssimo Do jogo Abre 4 pontos O Vasco Desconta Do outro lado O Bec É um jogo espetacular No final Um pontinho A diferença O Bec Não deixou por menos Meteu uma de 3 Imediatamente Olha aí O Demetrios Quase perdeu a bola Toca errado Deu certo ainda a jogada Fica com o Rogério Ainda pressionado Do outro lado Faz o lance Com o Ailton Vai para dentro Tenta a 6 E a falta Está marcada A falta A favor do Vasco Era o Sandro Varejão Nós estamos na prorrogação O tempo normal Terminou 76 Para cada lado Erra o Varejão Mas de qualquer forma O Vasco tem 2 pontos Vamos para o minuto Final da partida Nesta prorrogação Saiu o Bec Imposta o Charlie Bird Aí a tentativa Coisla Lina Perdeu a bola Charles Bird Quase tomou Vem o Bec Se atrapalha também Quase perde Vai estourar o tempo Sai uma bola direta O rebate é brasileiro Com o Sandro Varejão Vem embora Charles Bird Tenta o ataque Vai para dentro Girou Serviu o Demetrios Vai trabalhar a bola Volta com o Rogério De novo o Demetrios 40 segundos para acabar 12 segundos para o arremesso 88 a 86 Tem que queimar no finalzinho E fazer a cesta Trabalha o Brasil Trabalha o Vasco Demetrios São 4 segundos Vai para dentro Foi para o arremesso Para o arremesso Toca no aero Não cai o rebate É do Brasil É do Brasil Tem que trabalhar a bola A falta está marcada A falta está marcada Um jogo espetacular Você vai conferindo Está fora do jogo Zucalska Lula O jogo está na mão do Vasco agora Pode ser a bola do jogo Cai a bola do Demetrios 89 a 86 Pé de tempo O técnico da Lituânia Últimos 22 segundos E 36 centésimos Três pontos de vantagem Para o Vasco Três pontos de vantagem Começa a correr o cronômetro Desce o beck O Vasco aperta a marcação Mas não pode fazer a falta Deixa o tempo correr Saiu ali para receber Dois Laninas Sai o arremesso É de três Toca no ar um Cai o repórter do Brasil E a falta A falta O Vasco está muito perto da final O Vasco está muito perto de decidir o Mundial de Clubes Contra o San Antonio O time da NB é o que vem a seguir Não é esse não Demetrios Faz 90 a 86 90 a 86 Agora eu estou quase dizendo que não perde mais Tá aí o Demetrios 91 a 86 12 segundos São cinco pontos de vantagem O Vasco vai para a final O Vasco vai para a final Comete a falta No ataque ainda Será que andou não? Ele deu a falta Deu posse de bola Deu violação Ele pisou na linha Com a bola E aí na sequência O Timinskas faz a falta Para o jogo Para o cronômetro O Vasco vai para a final O Vasco vai para a final São decisivas Duas bolas de três do Rogério Que foram decisivas Nessa prorrogação É verdade O Progresso não tem muita personalidade Soube atuar na hora certa do jogo E merecidamente Põe a vitória para a equipe brasileira E pintou uma bandeira do Vasco na torcida 92 a 86 Vai terminar o jogo Sai uma bola de três Roda não cai O rebote é do Brasil Acabou! O Vasco vai para a final 92 a 86 Na prorrogação O Vasco ganha o jogo Vamos ao Foro de Milão André que fulha André que fulha A festa é do Brasil André! A festa é do Brasil E é muito bonita Do time do Vasco Dentro da quadra Alguns jogadores Que falavam Quando o Vasco chegou Estamos chegando Como zebra Estamos chegando Desconhecidos E vamos tentar Fazer o melhor papel possível Tá aí O melhor papel O Vasco já fez Chegou a final Do McDonald's Championship Vai fazer o jogo Do sonho De qualquer jogador De basquete Que é enfrentar Uma equipe da NBA O San Antonio Spurs E é um jogo de basquete Um time da NBA Jamais perdeu Um jogo No McDonald's Championship Para uma equipe Fora dos Estados Unidos Mas como é jogo Como é esporte Tudo pode acontecer A festa da torcida do Vasco Pequena é verdade Aqui nas cadeiras Do Fórum de Açago Familiares dos jogadores Familiares da comissão técnica Que trouxeram A bandeira do Vasco E agora Com certeza Sem absolutamente Sem absoluta Nenhuma dúvida São pessoas São as mais felizes Aqui dentro Do ginásio É óbvio Sem contar Os jogadores do Vasco Que já foram Para o vestiário Dois jogadores Muito festejados Pelo banco Logo que o jogo Estava no segundo Sinais Além do Sandro Varejão Dois rebotes Espetaculares Um na defesa Num arremesso de três Do PEC Que não entrou E aquele no ataque Logo depois Da tentativa de chute Do Demetrios Rogério Com duas bolas de três Dá mais alta importância Para o time do Vasco E o pivô José Vargas Que renasceu Ofensivamente Na segunda metade Do jogo E terminou a partida Com 17 pontos O time do Vasco Terminou o jogo Com 40,3% De aproveitamento Nos seus arremessos E conseguiu vencer 92 a 86 E agora É aquela história Se você vai A final Contra um time Da NBA E um time Da NBA Jamais perdeu Você pode dizer Que ganhou o torneio Né Milton? Ah não Tenho a menor dúvida Acho que o pensamento É esse né Lulo Que todo mundo Queria chegar na final A partir de agora É fazer festa Nós poderíamos dizer Nós poderíamos dizer Que a tarefa Do Vasco Nessa competição Ela já atingiu O seu máximo Que seria chegar Na final Contra o Santo Antônio Escurso O que vier E se vier E é claro Que é muito difícil Que venha daí Para frente Uma vitória Será absoluto lucro Mas para o basquetebol Brasileiro É realmente Uma conquista Sensacional Essa chegada Do Vasco Da Gama Que foi contemplado Por todo o seu trabalho Que fez Não só pelo jogo Mas por todo o planejamento